Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Estão abertas até 25 de agosto as inscrições para o prêmio Professores do Brasil. A iniciativa do Ministério da Educação reconhece o trabalho realizado em escolas públicas que contribui para o aprendizado dos alunos. Pesquisar, conhecer e discutir em sala de aula a vida de mulheres que de alguma forma se tornaram referência do universo feminino. O projeto Mulheres Inspiradoras foi criado pela professora Gina em uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal. Descobri que era recorrente que as meninas representassem nas redes sociais, reproduzissem na verdade nas redes sociais a representação da mulher objetificada. E aí eu entendi que como professora eu poderia ajudar os meus alunos e as minhas alunas a ressignificarem o olhar que elas tinham em relação às mulheres, trazendo outros referenciais femininos para eles se inspirarem. Os alunos têm contato com livros de vários estilos literários, que trazem exemplos de mulheres fortes, de diferentes origens, idades e momentos históricos. Eu percebi que eu consegui também fazer com que eles atribuíssem o sentido que eles estavam aprendendo. Então foi muito mais fácil explicar coesão e coerência textual, estruturação de parágrafo, a partir de um texto escrito por ele, contando a história da vida da mãe dele. A proposta deu tão certo aqui na escola que foi ampliada para outros 15 colégios do Distrito Federal. Essa daqui é uma oficina para apresentar a outros educadores a iniciativa. Com os bons resultados, o projeto também conquistou em 2014 o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, que reconhece iniciativas criativas e originais de escolas públicas de todo o país. A professora mostrou que existe um caminho do meio para a gente realizar um bom trabalho dentro de sala de aula. O projeto virou até livro e, segundo a diretora da escola, está totalmente em linha com a proposta pedagógica do colégio. O projeto Mulheres Inspiradoras nos apresenta essa proposta de empoderamento, de conhecer a sua história e a partir dela você construir uma nova história. E o prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas. Educadores de escolas públicas, desde o ensino infantil até o médio, podem concorrer. O prêmio é uma oportunidade de nós melhorarmos a educação no Brasil e de reconhecer o trabalho desses professores. O prêmio Professores do Brasil está inserido numa política de valorização do professor, de reconhecimento do trabalho do professor, mudar as representações sociais do Brasil todo sobre quem é o professor da educação básica e quão importante ele é para a construção de um país melhor, mais justo e mais solidário. Então, reforçando, as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 25 de agosto no site do prêmio. Na página também tem um aplicativo, na trilha das boas práticas, que ajuda professores a montarem bons projetos. Quase 395 milhões de reais foram repassados para a compra de merenda das escolas públicas de todo o país. Essa é a sexta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar e será depositada até sábado nas contas de estados e municípios. Este ano, 2 bilhões e 200 milhões de reais já foram repassados pelo Ministério da Educação para as secretarias de educação, que são responsáveis pela compra dos alimentos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende 40 milhões de estudantes, o que representa 50 milhões de refeições todos os dias. Redução em 50% da fila de espera por uma cirurgia nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Esse foi o resultado de uma reorganização na gestão dessas unidades. Veja na matéria de Natália Mello. Dona Maria Glória passou a vida sofrendo com dores no joelho. Muita dor, joelho inchado, perna inchada, não podia andar direito, as pernas estavam muito inchadas, muita dor nos ossos. Já seu Idelmar Souza descobriu um câncer neste ano. A cirurgia para remover o tumor pelo Sistema Único de Saúde veio mais cedo do que ele esperava, menos de um mês após a internação. Agradeço a Deus e a equipe do hospital, que foi muito bom. Como é que foi o atendimento aqui para o senhor? O atendimento foi bom, nota 10. Seu Idelmar e Dona Maria foram operados no Hospital Federal de Ipanema, que só no primeiro semestre do ano realizou mais de 4 mil cirurgias. Em 2017, o número de cirurgias aqui no Hospital Federal de Ipanema cresceu 26% com relação ao primeiro semestre do ano passado. É o maior índice dos seis hospitais federais aqui do Rio, que juntos realizaram mais de 23 mil cirurgias este ano. Uma concentração de esforços, tanto do ponto de vista administrativo, nessa limpeza, digamos assim, da fila, como dos médicos e da enfermagem para fazer alguns sábados de cirurgia, para tentar andar mais rápido. De janeiro a junho deste ano, a espera cirúrgica dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro caiu para a metade, de quase 17 mil para cerca de 8 mil cirurgias. Além dos procedimentos cirúrgicos, os hospitais registraram ainda mais de 400 mil consultas ambulatoriais e cerca de 54 mil atendimentos de emergência. Atendimentos em oncologia, ortopedia e cardiologia são os mais procurados nos seis hospitais. Por meio de um convênio entre o Ministério da Saúde e algumas instituições credenciadas, como aqui no caso do Rio de Janeiro, em especial o Hospital Cílio Libanês, estamos apoiando, num planejamento estratégico para a gente implementar isso de forma mais eficiente possível para o sistema. Depois de colocar uma prótese no joelho, Dona Maria espera agora realizar o que antes parecia impossível. Não dá para andar, agora eu vou andar se eu quiser. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho